O que você sugere? Pode ser um teatro Legal, muito bom A gente pode elaborar Jesus Tem que ser poucos personagens Faz papel de Jesus Não, Jesus você não Jesus é mesmo Mas o que é isso? Não, não, meus irmãos É o seguinte A gente vai pensar um pouco melhor Mas com outra hora a gente vai repetir melhor A gente tá com um pouco de personagem Você não é revento assim? Você não é que vem eu trago alguns personagens? Eu, 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 eu... Obrigado.